Meu Deus, o que você aprontou, Alana? O que você fez? O que você fez, Alana? Você vai apanhar? O que você aprontou aí? Você vai apanhar? Quem mandou você tirar todos esses negócios? Você desenrolou tudo o saco de lixo? Você vai levar uma surra, você vai apanhar, por que você desenrolou tudo isso? Quem mandou você desenrolar? Quem mandou você desenrolar? Não, o papai tá brincando, o papai tá brincando, o bebezinho, o amor Tchau! Tchau! Tchau!